Olá, começa agora o seu jornal Boa Notícia. Na edição de hoje, você vai ver 25 anos de episcopado de Dom Jaime Vieira Rocha. Você vai ver como foi a celebração dessa data tão especial. E mais, Covid-19. Vamos trazer informações atualizadas sobre os planos de vacinação e a nota divulgada pela CNBB. E em Minas Gerais, durante a pandemia, tem crescido o número de microempreendedores. Fique ligado, seu jornal Boa Notícia já está no ar. Seja bem-vindo ao jornal Boa Notícia, aqui na TV Pai Eterno, para você ficar muito bem informado. E a gente continua falando sobre vacinação. É que ontem, a presidência da CNBB divulgou uma nota sobre o assunto. Os detalhes, quem conta para a gente, é a Daiane Rodrigues, que tem também informações sobre o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizado ontem à noite. Daiane, é com você. Olá, irmão Diego. A primeira mensagem do ano, vinda da presidência da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, defende que a vacina contra a Covid-19 é um direito de todos os brasileiros e que por isso se faz necessária a união e a atuação dos governantes nas diferentes esferas do poder, para que a vacinação comece urgentemente. Segundo os bispos, é fundamental que todos caminhem juntos para que assim a doença seja erradicada. No documento que começa com o versículo de São João, Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, os bispos pontuam que as vidas perdidas não podem ser simplesmente compostas a um quadro de estatísticas e conclamam os fiéis a serem solidários e corajosos. Abre aspas. Ainda ontem, irmão Diego, O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em pronunciamento, afirmou que o país já está preparado para a vacinação. Vamos conferir. Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas, para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Estamos em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Barat Biotech, da Índia. Agora é esperar confiante e, claro, tomar todos os cuidados necessários para não nos contaminar e nem contaminar o nosso próximo. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Daiane. Ainda nessa edição vamos trazer mais informações a respeito desses preparativos para a vacinação, tão esperada a vacinação contra o coronavírus. Ontem, quarta-feira, o arcebispo de Natal, no Rio Grande do Norte, Dom Jaime Vieira Rocha, celebrou 25 anos de episcopado. Confira os detalhes na reportagem de Luísa Galberto e Ediva Nilson Lima. O arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, completou 25 anos de episcopado nesta quarta-feira, dia 6. Para marcar a data, aconteceu uma celebração em ação de graças na Catedral Metropolitana de Natal, com participação restrita de fiéis diante da pandemia do novo coronavírus. Olhando para trás, sempre rendendo graças por tudo vivido de modo muito assim, com autenticidade, entusiasmo, doação, serviço. E tudo isso só posso agradecer a Deus, tudo que me conduziu até aqui. Dom Jaime foi ordenado bispo pela imposição das mãos do então Papa João Paulo II em Roma, no dia 6 de janeiro de 1996. As características da vida episcopal de Dom Jaime são marcadas pelo incentivo às vocações, à valorização da pastoral e do humano. A pastoral é fundamental no trabalho de um arquidiocese ou diocese. E quando temos o bispo, que é o primeiro que coordena a pastoral, vai nos motivando e nós sentimos esta presença motivadora de Dom Jaime naquilo que a arquidiocese, com a coordenação de pastoral, vem fazendo para o processo de evangelização na nossa igreja. Por ocasião desta data, o Papa Francisco enviou uma mensagem de congratulação a Dom Jaime. No texto, escrito em latim, o Santo Padre se remete à atividade apostólica exercida por Dom Jaime nas dioceses de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, e de Campina Grande, na Paraíba, além da arquidiocese de Natal. O texto, escrito de próprio cunho pelo Santo Padre, foi lido ao final da missa em ação de graças nesta quarta-feira. É uma alegria para todos nós participarmos deste momento e aqui deixamos a nossa gratidão à arquidiocese de Natal e nossas felicitações, nossos parabéns a Dom Jaime para que Deus o cura de muita saúde, de muita paz e de muita bênção. O JBN agora faz uma pequena pausa e na volta vamos falar sobre as metas para o ano novo. Você aí de casa já está com as suas metas prontas? A gente volta em instantes. Oi para você que está aqui na Rede Paideira. Amigo, a sua porta traseira está aberta. Muito obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência aqui na TV das bênçãos do Pai. A pandemia está presente nos noticiários todos os dias, o ano virou, e agora a gente já começa a falar sobre planejamento de vacinação. Isso porque algumas vacinas já estão sendo aprovadas. Inclusive, nesta quinta-feira, o Instituto Butantan já fez o pedido de uso emergencial da Coronavac aqui no Brasil. Então, para falar mais e nos atualizar sobre esse assunto, a gente conversa agora, por videoconferência, com a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, a Flúvia Morim. Flúvia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Flúvia, a expectativa em torno dessa vacinação, do começo dessa vacinação, é muito grande. Mas como é que o serviço público está estruturado para começar esse grande trabalho? Bom, boa tarde a todos. A Secretaria de Estado já vem se preparando desde o ano passado, no novembro, já trabalhando na perspectiva de recebimento dessas vacinas. Não sabíamos, na época, qual seria as mais prováveis. Hoje, nós já temos uma luz no Rio de Janeiro falando que, provavelmente, tem duas, se serão Oxford ou Coronavac, as duas mais prováveis de nós recebermos. Isso pode mudar a todo momento. Mas fizemos uma preparação de logística e de armazenamento e distribuição. Então, independente da vacina que chegar, seja qualquer uma dessas que estão na fase 10, nós temos condição de receber, já distribuir e já iniciar a vacinação no Estado de Goiás. Agora, sempre que fala de vacinação, a pergunta é sobre as seringas. Nós temos seringas disponíveis para atender, não somente a vacinação contra o Covid, mas também as outras vacinas, ou seja, os outros usos que normalmente temos no sistema público de saúde? Temos sim. Hoje, o Estado de Goiás, ele conta com um estoque de aproximadamente 1 milhão e 800 mil seringas, unidades, e já 2 milhões e meio de unidades que foram compradas já estão a caminho do Estado, a empresa já nos informou, já estão a caminho do Estado. Então, teríamos sim condição fora, porque os municípios já possuem destroques locais. Então, hoje, chegando à vacina, teríamos, como eu falei, condição de receber, distribuir e já iniciar. Agora, quando falamos de vacinas, por exemplo, essa do Instituto Butantan, a Coronavac, tem 78% de eficácia. O que significa esse percentual de eficácia? Significa que, para cada 100 pessoas que forem imunizadas, que receberiam a vacina, 78% conseguem produzir anticorpos que protegem a pessoa contra a doença. Nos dados mundiais, as pesquisas mostram que, se você tem uma vacina acima de 50% de eficácia ou mais, já é uma vacina que ela consegue fazer o controle da doença. Então, que bom que essa vacina conseguiu 78% e que tenhamos mais vacinas com boas eficácias. Aí, Flúvia, até para quem já tomou outras vacinas, como a da H1N1 e tantas outras, é um percentual, digamos, parecido com o de outras que nós já usamos há muitos anos? Sim. A gente tem a da influência, que é cerca de 60%, 60%, 70%. Então, é muito parecido com a influência, inclusive. Nós temos outras vacinas, às vezes um pouco... Eu vou dar um exemplo de uma vacina que é recente a da DENG, a vacina contra a DENG, que apresentou uma eficácia de 60%. Ela ainda não está no Programa Nacional de Imunização, mas já é uma vacina liberada pela Anvisa da DENG. Então, vacinas eficazes acima de 50% já podem ser usadas, porque elas têm um impacto no controle da doença. Flúvia, a vacinação vai começar em janeiro, fevereiro, enfim. Vai atender, com certeza, os grupos prioritários. Vai demorar um tempo para que as pessoas adquiram a imunidade. Não sabemos quando que esse processo termina. A pandemia ainda vai continuar. E até lá, o que a população tem que fazer? Olha, primeiro, deixar muito claro. A vacina, a campanha iniciada, não quer dizer doença controlada. É só o início. Então, as pessoas precisarão manter as medidas preventivas. Então, porque não serão todas as pessoas que serão vacinadas num curto espaço de tempo. São necessárias duas doses e a pessoa só tem a proteção cerca de 10 dias depois da segunda dose. Então, até que a gente consiga, né, ter grande parte da população vacinada, as medidas de proteção. O uso de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos vai ter que continuar. Muito importante dizer isso. E só para dizer, o intervalo de uma dose para outra, quanto tempo seria? Olha aí, dependendo da vacina, a gente fala em média de 20 a 30 dias de intervalo entre uma dose e outra. Tá certo. Flúvia Amorim, muito obrigado. A coordenadora de vigilância em saúde do Estado de Goiás. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza vem um grande trabalho para os profissionais de saúde, que já estão lutando contra a Covid-19. E vem aí essa fase cheia de esperança para nós, que é a vacinação. Muito obrigado e bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada. Muito bem. É uma notícia cheia de esperança, que esperávamos para esse ano de 2021, que seja, então, verdade na nossa vida logo, logo. Aliás, todo início de ano é igual. A gente elabora metas para o novo ano, fazemos planos, refletimos sobre aquilo que vivemos, vivemos, decidimos sobre o que precisa ir embora e tem coisa que acaba continuando, né? A gente fala, dessa vez vai ser diferente, mas nem sempre acaba sendo assim, né? As promessas ficam esquecidas. Mas, segundo especialistas, para conseguir alcançar o que se planeja, é preciso ter foco e disciplina. Aí eu pergunto, você aí de casa, já fez a sua lista com as metas que quer cumprir nesse ano de 2021? que ainda dá tempo, viu? Mas não dá só para fazer planos, é preciso colocá-los em prática também. Então, muito foco, muita disciplina. Confira. Ano novo, metas e promessas novas. Eu tenho a meta desse ano para mim de 2021, né? Construir a minha casa própria, né? Ter meu carro, né? E prosperar. É isso que a gente presta do ano, a saúde que a gente precisa. Quero ajudar mais as pessoas, quero dar o melhor de mim, conquistar tudo aquilo que eu quero e sempre com muita garra e seguindo meus objetivos. A gente promete não gastar, não é? Controlar mais os gastos. Geralmente é isso que eu faço. Agora, assim, dieta, essas coisas eu não costumo fazer, não que a gente sempre acaba quebrando. Com a chegada do ano novo, todo mundo fica empolgado. E aí começa a fazer promessas. As mais comuns são começar uma dieta, fazer exercício físico. Nem sempre é fácil. É difícil mantê-las durante todo o ano. A Camila é daquelas que promete que vai emagrecer. E para este ano não foi diferente. Bom, eu quero perder 10 quilos, delimitar 10 quilos em 2021. Todo ano, né, de lei fazer um aumento de eliminar aí os 15 mil descendentes, que não foi possível, né, perder o ano seguinte. Mas no meio do caminho... Alguns anos, algumas vezes eu consigo. Em outras, a planilha do barco volta, sabe? Com a pandemia do novo coronavírus, alcançar a meta ficou ainda mais difícil. Isso porque as academias ficaram fechadas e muita gente teve que se reinventar e adaptar o treino em casa. Quando veio, né, vírus e tudo, fechou essa academia, eu tive que me eliminar e comer em casa. Eu não tinha o hábito de fazer atividade público por casa. Atividade física também era uma coisa muito difícil. Eu acabei tendo que criar esse hábito de rotina e foi bom. O início é muito pesado, foi difícil. Eu tinha que colocar uma música para me motivar. Eu tinha que ter todo um planejamento, toda uma motivação, sabe? Mas aí agora é muito bom. Eu não tenho que ficar bem. Eu faço uma esteira, eu faço um litio, um aeróbico, eu pego algum vídeo no YouTube. Segundo essa nutricionista, para que a dieta dê certo, é preciso abandonar o pensamento de sacrifício e seguir etapas. Essas dietas que circulam, essas coisas de cortar completamente que é boidado e tudo, elas ganharam muito espaço. E são dietas difíceis de seguir mesmo. E, por outro lado, a gente deixou de lado umas coisas mais simples. A gente vai com o mercado, mas a gente deixa de lado hábitos muito simples. Então, por exemplo, está comendo fruta? Tem comido salada? Então, ao invés de ir cortando, carboidrato, tudo, a gente tem que pensar em colocar na dieta. Então, é uma meta mais satisfável. se eu tenho dificuldade, não consigo ficar todo dia sem uma sobremesa, pera, se eu ficar completamente sem sobremesa, vai chegar no dia que eu não queria comer uma caixa de bolo inteira. Então, é reduzir, é trocar a sobremesa, é trocar a quantidade, é a gente pensar o que às vezes é mais fácil eu mudar, hidratando aos poucos as mesmas, ao invés de querer ser um pouco radical nesse processo. Associar bons hábitos saudáveis como atividade física e alimentação balanceada ajuda e muito. São duas coisas que uma potencializa a outra, né? Então, a atividade física ela é excelente não só também para emagrecer, mas para bem-estar. Ainda mais no momento que a gente está vivendo uma situação tão desafiadora emocionalmente, com ansiedade. O exercício físico também promove prazer, né? E é claro que a gente também leva o gasto calórico posicional, que pra emagrecer é importante. Então, assim, sempre que for possível controlar os dois, é um recente salto. Para esse psicólogo é preciso saber a diferença entre insistência e persistência nas metas anuais para manter o foco e não perder tempo com a mesma meta todo ano. Tem gente que insiste na mesma coisa todo ano, toda vez que faz uma lista, toda vez que estabelece uma meta. essa insistência ela é péssima porque você repete também os mesmos erros, não só o mesmo esforço. Então, o interessante seria persistir. Então, ver o que aconteceu. Onde que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz a mais? E aí, pensar nisso e aí, a partir daí, rever a sua estratégia para a próxima tentativa. E se a meta foi estabelecida e por algum momento a gente acaba desistindo ou não cumprindo e quer retomá-la, basta começar de novo. A gente não pode desistir daquele que é nosso objetivo para ter um ano realmente novo. Olha, a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 está estimulando a criação de novos microempreendedores individuais em Minas Gerais. Os dados são do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas, o SEBRAE Minas. Confira. Assim como muitos brasileiros, a Bárbara perdeu o emprego no início da pandemia e resolveu empreender. Nessa questão de se descobrir, de pesquisar na internet, de ver, surgiu essa ideia de tentar um novo negócio, de tentar fazer donuts aqui em BH para vender. Eu e mais duas pessoas, a gente reuniu e tentando encontrar coisas que tivessem mercado, que as pessoas não tinham feito ainda ou que tinham pouca demanda de oferta mesmo aqui em BH. E aí a gente viu o donut, tinha um doce bacana, que não era tão difícil de produzir, tem as técnicas, mas dá para fazer. E achar que ia ser uma coisa que o pessoal ia gostar, comer em casa, não é uma coisa que tem muito, você acha fácil, então foi daí que surgiu. A loja de donuts, que no começo eram feitos na casa dela, foi só crescendo. Hoje, ela trabalha com o marido e uma amiga, tem um registro como microempreendedora individual e entrega cerca de 100 rosquinhas por dia em Belo Horizonte e região metropolitana. A gente quis fazer o cadastro de MEI para a gente ter mais segurança, formalizar mesmo o negócio, para ter mais segurança para comprar com o fornecedor, ter um preço melhor, quando você é NPJ, você consegue preços melhores, para as pessoas que compram também, terem segurança de que é um negócio sério, um negócio sólido e também, acho que a formalização ela traz vários benefícios, como eu falei, comprar para as pessoas e também para a gente ter o registro da marca, para a gente ter o nome garantido e mostrar para o mercado que a gente é uma empresa séria e competitividade também. Assim como a Bárbara, mais de 1 milhão 272 mil pessoas se formalizaram como microempreendedores individuais em Minas Gerais. O Estado é o terceiro do país com o maior número de MEIs. No fim de 2020, o aumento desse tipo de negócio foi de 19,7%, se comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com o Sebrae Minas, houve uma grande expansão de ocupações ligadas ao comércio varejista de roupa, cabeleireiro, promotor de vendas e preparação de alimentos para consumo residencial. Neste momento de pandemia do novo coronavírus, o MEI acabou sendo a principal alternativa para muitas pessoas. Nós tivemos vários movimentos, considerando só o ambiente empresarial, deixando de lado um pouco a crise sanitária. Nós tivemos vários empresários que precisaram paralisar suas atividades. Com isso, tiveram redução de renda, algumas empresas não conseguiram suportar todo esse período crítico e acabaram fechando de forma definitiva. No caso dos empregados, boa parte dos empregados ou tiveram contrato de trabalho suspenso ou tiveram redução de jornada de trabalho e também de salário. Isso sem contar as pessoas que de fato perderam o emprego, ficaram como desempregadas. E a figura do MEI, que antes já era muito forte, tomou uma dimensão ainda maior. O segmento deve manter a expansão em 2021, mas assim como outros setores, vai enfrentar os desafios da retomada econômica. A gente não pode deixar de observar que as medidas emergenciais, principalmente aquelas ligadas à preservação do emprego e da renda, elas terminam agora. E até o momento não se teve uma notícia concreta de que haverá prorrogação ou não. Não sabemos também o que isso vai gerar de impacto no mercado de trabalho. A gente não sabe como que os negócios vão suportar, principalmente se a gente tiver um agravamento ainda maior dos casos de COVID, como a gente vem assistindo. A gente ainda não tem também uma data concreta para início da vacinação aqui no país. Então, o ambiente ainda é de muita incerteza. Então, não se sabe como que o mercado de trabalho vai se comportar ao longo do próximo ano. E a expectativa em relação ao empreendedorismo, principalmente a atividade, a figura do meio, ela continua sendo, sim, uma porta de entrada para boa parte dessas pessoas que precisam de uma oportunidade. Importante fazer de um momento de crise oportunidade, sim, de crescimento, de inovação. E este foi o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e, Tios, eu te espero amanhã ao meio dia e meia na TV Pai Eterno. Quer saber mais informações sobre a nossa programação? Acesse o nosso portal paieterno.com ou nossas redes sociais no Instagram ou Facebook. Basta digitar TV Pai Eterno. Te espero amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri